Qual é o próximo nível que eu preciso atingir? Na minha história pessoal, na minha história profissional? Será que eu não estou acomodado um pouco? Será que eu não preciso? Será que a gente não sente coisas no sentido de colocar a gente em movimento para que a gente possa justamente passar para um próximo nível? E é a partir daí que eu acho que o Pilates pode ajudar, principalmente em algumas coisas, que é no processo educacional. Então, o que eu quero é que vocês saiam daqui com uma noção muito clara de que o Joe Pilates, quando ele criou o método, ele criou o método fundamentando o trabalho dele em um conceito que ele vai trazer da cultura grega, que é um conceito que chama-se, na verdade, paideia. Paideia, na verdade, é a noção que a cultura grega tinha sobre a educação. E quando o Joe Pilates estrutura o trabalho dele, ele estrutura o trabalho dele, principalmente dentro de um viés educacional. O que ele queria para as pessoas era justamente propor um método de condicionamento físico, mental e espiritual que fosse uma ferramenta que pudesse ajudar as pessoas no sentido do seu próprio processo educacional. E como que o Pilates pode fazer isso? Então, eu coloquei algumas coisas aqui que eu acho importante a gente destacar. A primeira coisa é a gente desenvolver a disciplina. Ok? Ninguém sai daqui e ali, gente. A gente não consegue fazer, a gente não consegue fazer essa transformação que a gente está falando, dessa jornada do herói. A gente não faz isso se a gente não tiver disciplina. Uma disciplina que pode ser voltada para você, na verdade, assumir um autocuidado no sentido da sua prática pessoal. Uma disciplina que pode estar relacionada para que você tenha um autocuidado no sentido do seu cuidado alimentar, da forma como você dorme, da forma como você se relaciona com os objetos. O Joseph falava muito disso. Então, a gente não pode esquecer que, muitas vezes, cadeiras, camas, todos esses objetos, computador, celular, tudo isso, na verdade, é importante a gente ter uma certa disciplina sobre essas questões. E disciplina a gente desenvolve, gente, começando com coisas pequenas. Porque se vocês começarem a colocar metas muito inalcançáveis, vocês acabam desistindo. Eu, uma vez, estava ouvindo uma pessoa que eu acompanho na internet sobre outros conteúdos que não têm a ver com pilates, e ele estava falando muito sobre essa questão de disciplina, e uma coisa que ele falava assim, sabe como eu trabalho a minha disciplina? Com coisas simples. E uma das coisas simples que eu faço é usar fio dental. Ele fala, eu trabalho a minha disciplina usando todo dia, depois do almoço e à noite, o fio dental. Uma coisa pequena, simples, e que você pode trabalhar essa questão de desenvolver uma disciplina, para que depois você possa fazer com que isso reverbere para outras coisas. Então, o trabalho corporal no pilates, ele é sim uma proposta para que você possa desenvolver essa capacidade. Ok? Depois, o desenvolvimento da nossa autonomia. Olha que palavra importante. Uma palavra muito importante, inclusive, para a filosofia do Joseph Pilates. Ok? Autonomia no sentido da gente tomar para si a responsabilidade do nosso próprio processo educacional. E depois, transferir isso também para os nossos alunos. A gente não pode acostumar os alunos com uma questão tão assistencialista. A gente precisa desenvolver no nosso próprio trabalho mecanismos para que o aluno se sinta capaz de se exercitar sozinho. Isso é muito importante. Você não vai perder a sua função na sociedade se você educar o seu aluno a ele se movimentar e ser capaz de se movimentar sozinho. Tomando essa responsabilidade para si. Entende? Isso é muito importante, gente. Principalmente num momento como esse. Principalmente num momento como esse. Uma outra coisa, melhorar a capacidade pessoal de busca pela excelência no que a gente faz. A gente só não pode esquecer que antes da excelência tem que vir a consistência. E isso está relacionado com a disciplina. Ok? Então, antes de você ser muito bom em alguma coisa antes disso você precisa ser consistente. Você precisa fazer aquela coisa muitas vezes durante muito tempo. É só assim que você vai desenvolver a sua excelência. E isso pode começar pelo refinamento do movimento. Claro que pode começar. E depois a gente pode transferir isso para outras instâncias. Ok? Como, por exemplo, a capacidade de ter foco. A capacidade de se concentrar. Num mundo como hoje isso é muito importante. Eu estava conversando hoje com uma aluna minha que é professora, a Aline, que está aí. E hoje vocês têm aí pode ser que muitas pessoas que estão aqui, de repente, estão aí passando por uma live, depois passa por outra, depois fica cinco minutos em uma, fica na outra. e no fundo não fica em nenhuma. E não desenvolve essa capacidade de você se concentrar, de você estar atento, de você estar em um estado presente. O Pilates tem muito a ver com isso, gente. E a gente pode proporcionar isso para as pessoas. O problema é que a gente não está consciente sobre tudo isso e, principalmente, a gente não coloca, a gente não verbaliza isso para os nossos alunos. quando a gente vende o nosso serviço, a gente fica sempre nessa coisa de flexibilidade e força. É só isso que a gente pode falar sobre o Pilates? Só isso. Não que isso não seja importante, mas é só isso. Não tem mais nada que a gente pode falar sobre o Pilates?